O Arquivo Nacional é responsável por preservar e por divulgar o patrimônio documental do Brasil. Hoje, é o único produtor de papel de alta qualidade para a restauração de documentos no país. Veja esse trabalho na reportagem de Carolina Rocha. O Arquivo Nacional abriga documentos importantes da história do Brasil, como a Lei Áurea de 1888, que deu fim ao regime de escravidão. O papel original do documento está intacto, com as mesmas cores de quando foi assinado pela Princesa Isabel. Não foi o caso da primeira Constituição em solo brasileiro, a de 1824, feita depois da Independência. A tinta usada continha ferro, o que cortou o papel com o tempo. Para não deixar que esse registro vire pó, o Setor de Conservação e Restauração do Arquivo Nacional, uma espécie de UTI dos documentos estragados, teve que agir. O trabalho é feito página por página. Cada parte que falta é preenchida de novo com papel. O papel necessário para a restauração de documentos históricos precisa ser o mais parecido possível com o que era utilizado na época. A indústria nacional, de hoje em dia, não produz esse tipo de material. Para resolver esse problema, o Arquivo Nacional criou a sua própria fábrica de papel. A matéria-prima é a fibra de algodão, diferente da de eucalipto usada na maioria dos papéis de hoje, que duram menos tempo. O material é despedaçado e misturado a produtos específicos nos tonéis. Depois, a mistura é peneirada e depositada em uma lâmina, que é prensada e posta para secar. Pronto! Esse papel agora pode durar até 300 anos. Ele é feito pelo método semi-artesanal. É o método adequado para você intervir na reestruturação física de documentos com perda de suporte. As folhas servem à restauração do Arquivo Nacional e também de outras instituições que preservam documentos históricos no país, a maioria delas pública. A gente avança na questão da conservação preventiva, tentando evitar ao máximo que o documento seja destruído. Enfim, a gente tenta dar essa questão, a questão da reformatação, que é a microfilmagem e a digitalização, e a questão da restauração, que a gente deixa para o último caso. Paulo Fernando trabalha há 12 anos com a restauração no Arquivo Nacional. Ele é um defensor do papel, como maneira de manter viva a memória do país. É gratificante a gente pegar o documento que existiu em época de 300 anos atrás, que eu não via ser escrito, e hoje vi as nossas mãos tratar e dar condição de ele ser documentado, visto novamente, consultado daqui a sério em 200, 300 anos.